Música Quando eu era bem criança Mas eu trago na lembrança O que agora vou contar Meu pai um homem cansado No trabalho foi quebrado Não podia mais andar Numa tarde de janeiro Vi chegar o fazendeiro Que pra minha mãe falou Sua família tá intimada A deixar essa morada Pra outro trabalhador Minha mãe disse ao tirano Há mais de quarenta anos Nós trabalha pro senhor Deixa nós ficar aqui Nós não tem pra onde ir Piedade por favor E o malvado fazendeiro Não quis dar nenhum dinheiro E jogou nós na estrada Nós passemos a noite inteira Debaixou de uma paineira Sem a casa e sem nada Música Apesar de bem criança Pensei logo na vingança Pensei medo em matar Mas meu pai que era bondoso Com seu jeito carinhoso Que minha mãe vem a mudar E o velho quase chorando E o meu rosto acarinhando Já então quase sem dó Jurei ou tirou o chapéu E sonhando para o céu Deus se brinhará Por nós Que meus filhos Mamãe Eu No L15 Pedra Eu 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 Eu